E aí, como estamos? Olha só, eu tenho aqui comigo um pacote. O que que será que tem nesse pacote que o Mozendia recebeu? Eu sou o Mozendia e você está no show do Mozendia. E eu recebi esse pacote, como eu disse aí antes da vinheta. E eu vou abrir ele para mostrar o que que tem aqui. Será que é alguma coisa legal? Será que é uma bomba? O que que será que eu tenho aqui? Meu Deus! Olha só, nós temos aqui um pôster. Pôster do Retorno do Spectrum Man. Olha que lindo esse pôster que o Ale Lima mandou. Eu vou tirar o plástico aqui para ficar melhor a visualização. Rasguei o plástico. Olha, 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 olha. Olha que lindo o pôster. Muito, muito legal mesmo. Tem uma mensagem aqui que é o seguinte. Planeta, Terra, Cidade, Tóquio. Como todas as grandes metrópoles do planeta, Tóquio se encontra hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. Apesar dos esforços das autoridades de todo mundo, pode chegar um dia em que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Lindo, 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 lindo. E o que mais recebemos aqui, obviamente, a revistinha. Olha só, a revistinha aqui, um plástico todo cuidadoso. Vamos receber aqui. Olha, que lindo. Aqui, Alexandre Lima, financiamento coletivo do Catarse. Muito legal, tá? Aqui atrás, temos a parte de trás. Uma ameaça nunca antes vista. O limite entre a ficção e a realidade é testado aos seus limites. E a única coisa que pode impedir a extinção da humanidade é a volta de um herói da nossa nostalgia. E olha que bacana, edição limitada, 56 de 170 exemplares. Então, isso é extremamente único. Já abrimos aqui e temos aqui uma dedicatória. Olha só, já deu uma dedicatória aqui. Vou ler para vocês. Galo Doido, nota 8. Mozatti, obrigado pelo apoio e pela amizade. Alexandre Lima, olha só que lindo, que lindo. A arte ficou muito linda. Temos aqui todo o nome dos apoiadores que fizeram parte desse projeto no Catarse. Em ordem cronológica das pessoas que apoiaram o projeto do Ale Lima, tá? Temos aqui, então, a arte da revistinha. A arte, parece que puxei 170 gramas, 90 gramas, um puxei 90 gramas, colorida, toda colorida, tá? Esse HQ é maravilhoso somente para quem deu apoio no financiamento coletivo, tá? Assim, incrível, incrível, incrível o trabalho do Ale. Olha, que imagens maravilhosas. Ó, tudo lindo. Depois eu vou ler esse mangá e vou... Um HQ, né? O HQ do Retorno do Espectro Amém. Vou dar o feedback da história. Olha, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Quero agradecer o Ale por esse presente lindo, tá? E agradecer a todos que apoiaram esse projeto, fizeram esse sonho do Ale acontecer, porque quem estava de perto com ele sabe a vontade enorme que ele tinha de fazer essa HQ se tornar realidade. E agora ela é uma realidade, está aqui nas minhas mãos e está nas mãos de todo mundo que apoiou esse projeto, beleza? Tem um vídeo, que está um link no card aqui em cima, se você clicar, que a gente fez um vídeo sobre o início de tudo, antes do Ale tentar fazer o financiamento coletivo e a gente bater um papo super bacana sobre essa HQ, que vale a pena se você acessar o vídeo e assistir e conferir essa edição extremamente limitada, tá bom? Muito obrigado, Ale, muito obrigado a todos que apoiaram o projeto e obrigado a você que assiste o vídeo aqui do 100.1, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou dessa HQ, o que você achou desse projeto, desse retorno do Espectro Amém. Lembrando que essa história é uma continuação, tá? Pela ótica do Ale Lima, tá? Ele que é um grande fã do Espectro Amém, é o herói favorito dele, ele faz um trabalho super legal, uma história, um roteiro bem bacana e eu acho que você vai gostar, vai gostar mesmo, tá bom? Eu acredito que não dê para comprar a HQ mais, mas quem sabe ele pode talvez fazer um segundo financiamento coletivo, uma segunda reimpressão ou talvez disponibilizar aí para a galera para você comprar um formato digital, beleza? Então, deixa o like para o vídeo, se gostou e se sentir vontade, inscreva-se aqui no canal do CECU, a gente tem vídeos todas as semanas e lives todas as segundas-feiras. De vez em quando a live muda de data, mas é sempre às segundas, beleza? Um beijo, um forte abraço e vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho